Música Pessoal, olha só Só para aproveitar esses 9 minutinhos finais Eu quero começar a te mostrar o que falta, o último detalhe que a gente fala Falta para a gente poder abandonar o volume 1 e começar a se concentrar no volume 2 Falta um detalhe muito importante, muito, muito importante Falta a gente conseguir entender como é que se resolve questões de lançamento oblíquo Lançamento oblíquo, pessoal O que é oblíquo? Que não é perpendicular, que não é paralelo, que é inclinado, né? Então a gente tem que aprender a resolver uma questão famosa que é assim Arremessei um objeto com uma certa velocidade inicial Fazendo um certo ângulo com a horizontal Como determinar até que altura o objeto chega Aonde que ele vai bater no chão Que velocidade que ele vai ter um ponto mais alto em qualquer momento ao longo da trajetória Isso aí já é uma tarefinha que começa a ficar mais divertida para a gente pensar Lançamento oblíquo Tu acredita, cara, que tem livros de muito tempo atrás aí Que descrevia que os projéteis se deslocam assim Primeiro eles andam em linha reta até a velocidade acabar E depois eles caem Tu acredita? Tinha cara que falava isso É porque na época as pessoas estavam Elas não tinham a percepção de que dava para jogar um objeto, uma pedra E percebem Não, 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 isso aqui é um absurdo Imagina um objeto em linha reta e de repente faz uma curva e começa a cair Não faz o menor sentido, né? A gente observa o objeto ser arremessado E vê que o movimento é parabólico Então é óbvio que aquela ideia é um absurdo E outras ideias surgiram Outras ideias bizarras surgiram Mas o cara que matou a charada foi o tal do Galileu Galileu, Galilei, 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 desculpa Esse cara ele percebeu Que se a gente olhar o movimento parabólico como uma coisa só Fica altamente complexo de resolver Porém, se a gente observa o movimento de um corpo como esse E observa separadamente o movimento da sombra do objeto no chão E o movimento desta projeção do objeto se movimentando na vertical Aí a coisa fica impressionante Escuta o que eu vou te falar Quando o Galileu começou uma borracha Quando o Galileu começou a observar o movimento parabólico O movimento parabólico Poderia ser decomposto em dois movimentos Um horizontal E um vertical O detalhe é tu entender como que esses movimentos são Imagina cara, que é assim ó Uma parede ali Eu tenho Desliguei as lâmpadas todas E deixei só duas lâmpadas acesas Uma apontando de cima para baixo Que vai fazer a borracha ter uma sombra no chão Tudo bem? E outra luz de lá pra cá Que vai fazer a borracha ter uma sombra naquela parede Tudo bem pra vocês? Tudo bem Enquanto essas duas luzes estão acesas Eu arremesso a borracha Qual que tu acha que vai ser o tipo de movimento O movimento da sombra da borracha no chão? Tu acha que vai ser um movimento uniforme ou acelerado? Vai ser reto, concordo Vai ser um movimento retirinho Parabéns, retirinho Mas tu acha que vai ser um movimento com velocidade constante Ou com velocidade variável? Eu entendo que tu diga variável Porque quando a borracha foi arremessada Ela estava sob o efeito da aceleração da gravidade Só que pra onde é que atua a aceleração da gravidade? Assim, né? Então eu te pergunto Por que cargas d'água a velocidade dela na horizontal mudaria? Por incrível que pareça A sombra da borracha vai se movimentar com velocidade constante Do início ao fim do movimento Um movimento uniforme Outro exemplo Atacante recebe o lançamento A bola sai escrevendo uma parábola Pro atacante se manter embaixo da bola E conseguir matar a bola na cabeça, por exemplo Ele vai ter que correr no campo com uma velocidade constante Porque o movimento horizontal da bola é unir Ele com o Galileu O safado do Galileu foi o primeiro a perceber isso Mas lembra daquela luz Gerando uma sombra naquela parede? Quando eu fizer este lançamento no oblíquo com a borracha Como é que tu acha que vai ser o movimento da sombra da borracha na vertical? Este vai subir e descer com velocidade constante? Não Não porque a componente vertical da velocidade no início era grande Mas à medida que a borracha sobe Essa velocidade vai Tanto que chega uma hora que ela para de subir E aí depois ela começa a descer Mais uma vez com a aceleração Ou seja, o movimento da borracha Da sombra da borracha na vertical Vai ser o mesmo movimento que a própria borracha teria Se eu tivesse jogado ela para cima Ela só vai subir e descer E esse movimento de subida e descida Foi aquele que a gente fez alguns exemplos na aula passada Lançamento vertical Eu jogava uma pedra para cima e perguntava Quanto tempo demora para parar? Qual é a velocidade? Qual é a distância que subiu? Certo? Ou seja, o trabalho que nós vamos ter logo após o recreio É conseguir decompor o movimento oblíquo? É prova É prova E começar sem matéria para nada Para nada Só uma sereninha Vai desabrochar com o coração deles Pelo amor de Deus Então olha só Na nossa próxima aula Um dia ela vai acontecer Na nossa próxima aula Nós vamos ter que aprender Que o movimento oblíquo pode ser decomposto em? Dois movimentos O horizontal que une E o vertical que é A, C, L É isso E uma das chaves para matar os problemas É uma coisa difícil de acreditar Mas muito, muito, muito foda de acreditar Que eu vou te contar agora Acredita no que eu vou te falar Eu sei que é difícil Mas acredita Tu lembra que os objetos com massas diferentes Caem com a mesma velocidade? Sim Joguei, eu acho, um caderno Com as folhas todas Aqui é uma folha só Fiz esse experimento, não fiz? Tô com uma arma aqui na minha mão Quando eu disparar ela Um projeto de chumbo vai sair do cano, sabe? Falei? Lembra? Cara, isso, garoto Eu preciso dessa ideia Para que essa aula fique fácil para ti Planície infinita Não tem parede O que aconteceu quando a borracha bateu no chão? A bala bateu no chão O que eu estou te mostrando É que o movimento horizontal Não interfere no movimento Por isso que eu vou poder Decompôr o movimento oblíquo em O horizontal o que é? Contínuo Unir E o vertical o que é? É isso Só de lembrar disso Tu já vai me ajudar muito na próxima aula Onde eu vou deduzir um monte de conta bonita aí pra ti Certo? Quanto tempo eu tenho? Um minuto Tá, muito obrigado Pode preparar a graninha Vamos